Bahia Volto com a Bahia minha Na subida da Bahia Ai Bahia Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Não posso viver tão só Ai Bahia Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Não posso viver tão só Eu vivo tão sozinho Bahia 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 Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Não posso viver tão só Bahia Bahia Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Não posso viver tão só Bahia Na terra do povo Carino Caracel Ovo com a Bahia Na subida da Bahia Ai Bahia Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Não posso viver tão só Bahia Tem pena de me ter dor Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho Eu vivo tão sozinho De prima Tira De prima Adventista Do